O sorocamano Hamilton, pianista, como é conhecido, que está comemorando 30 anos de carreira, vai apresentar um show especial do Teatro Municipal de Sorocaba. É amanhã, não é? Ele ganhou fama ao participar do quadro Qual é a Música, do programa Silvio Santos, que está comemorando em 2023, 60 anos do ar. O Marcos de Pato conversou com o pianista, vale a pena conferir, vai aí, Pato. Maestro Hamilton, com oito notas, qual é a música? Bom, essa está fácil, hein? É o tema do programa Silvio Santos, que em 2023, completa 60 anos. E quem também está completando aniversário de carreira, é o Hamilton, que inclusive trabalhou diretamente com o Silvio. É o maestro que está aí hoje, como é que é? É o maestro Hamilton, com sete notas para os homens, qual é a música? E agora, para celebrar esses 30 anos de carreira, ele vai fazer uma apresentação no Teatro Municipal de Sorocaba, com o tema Um Piano e Muitas Histórias. Agora conta para a gente, Hamilton, de onde surgiu essa ideia? Fiquei sabendo que veio de uma inspiração, de ouvir outras histórias, é isso mesmo? Um Piano e Muitas Histórias surgiu quando eu tocava num hospital, onde eu chamava as pessoas para sentarem no meu lugarzinho, assim, junto comigo, e aí eles contavam as histórias deles, desde crianças, os mais idosos, os adultos, e a partir daí eu decidi criar uma história contando, um show contando a minha própria história. Uma história marcante para você. Teve um dia muito legal que eu acompanhei a Hebe, ela participou com a gente no Qual é a Música, e ela cantou uma música no programa, e no ensaio ela cantou na tonalidade certinha para ela, mas depois, na hora, eu dei a tonalidade e ela cantou num outro tom, e ela falou, maestro, você está achando que eu sou barítono? E foi muito engraçado, a gente se diverteu muito na gravação. Que música? Fascinação. É, mas não nesse tom, não vem me querer que eu desafie. Não vem me querer que eu desafie. Fascinação. É nesse tom, maestro? Não, põe um tomzinho melhor. É um tom? Sobe um pouquinho. Os sonhos mais lindos sonhei De que meras mil um castelo ergui Chega! Agora uma curiosidade, como é que eram os bastidores do programa Qual é a Música? O Lombardi tomava café comigo lá, antes da gente começar as gravações, era um queridíssimo o Lombardi, os outros artistas também, eles vinham conversar comigo para a gente ensaiar as músicas que vão fazer parte do programa. Era bem divertido, assim, os bastidores do SBT. Quero saber, eu quero que você conte para o público o que é que eles vão encontrar no seu espetáculo, que vai ser realizado no próximo dia 15, agora de junho. Cantores e cantoras maravilhosos aqui da nossa região e também em São Paulo, como a Lorenza Posa, que é uma queridíssima. Quando quase desisti, te encontrei É um repertório maravilhoso, que vou contar histórias do cinema, músicas da Disney, músicas da MPB, homenagem também ao Qual é a Música, que vai ter um momento especial do Qual é a Música no programa. E por aí vai, é um show para toda a família. E qual música não pode faltar nesse espetáculo? Essa daqui, ó. Um abraço, Abilton! Ótimo!